E agora nós vamos mostrar que muitas pessoas estão tendo que se virar, literalmente, para conseguir pagar as contas no fim do mês. É o caso de quem está desempregado e acaba fazendo alguns bicos para sobreviver. O maior problema de quem está nessa situação é o de não poder contar com uma renda fixa, né? Dá para viver bem ganhando um salário mínimo? Não, não dá. Nós somos em cinco em casa e mal dá um salário mínimo. Muito pouco, realmente. Se quem ganha R$ 954 por mês já acha que é difícil pagar todas as contas, imagina quem não tem uma renda fixa. É o caso do seu Admilson. Ele mantém uma banca, onde vende diversos produtos. É daqui que o ambulante, desempregado há quatro anos, tira o sustento da casa. Muitas vezes ela dá para suplir e muitas vezes a gente enfrenta algumas dificuldades. Sem carteira assinada, ele não tem os benefícios garantidos pela lei trabalhista, como férias e décimo terceiro salário. Além disso, a renda depende da quantidade de vendas que faz no mês. Por isso, o autônomo, que é responsável por pagar a maioria das contas da família, diz que nem sempre sobra dinheiro no fim do mês para dar algum conforto à mulher e à filha. Quando as vendas já estão fracas, aí a gente chega, explica, senta, explica. E quando dá uma melhorada na situação, a gente consegue fazer aquilo, dar um melhor conforto para eles. E assim como o seu Admilson, tem muita gente tendo que sobreviver sem carteira assinada. Segundo o CAGED, Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, só em Rio Preto foram fechados 387 postos de trabalho este ano. Já em Presidente Prudente, 423 pessoas ficaram desempregadas até agora. E em Araçatuba, 293 vagas de emprego foram fechadas de janeiro até março. Para este consultor financeiro, o segredo para essas pessoas conseguirem manter as contas equilibradas, mesmo sem ter a estabilidade de um emprego fixo, é o planejamento. Nós vamos ter provavelmente X de gasto e provavelmente X de renda. Em cima disso, você já começa a enxergar o que está acontecendo com a sua vida financeira. Passado isso, qual que é o próximo passo? Você conseguir fazer o chamado fundo de reserva. Começar gradativamente, mesmo que seja pequenininho, mesmo R$ 50,00. É o que você conseguir juntar ali no mês a mês e fazer uma reservinha financeira.